Olá! Olá, amigos e amigas da revista eletrônica Utopias Pós-Capitalistas, nós estávamos então aqui refletindo sobre essas mudanças que a burguesia faz ao atingir o poder político, tanto na Inglaterra quanto, fundamentalmente, com a Revolução Francesa, essa revolução dá um caráter político com as guerras napoleônicas ao Estado burguês, é como essa burguesia vai abandonando as bandeiras da Revolução Francesa. Mas você deixa isso bem claro no seu livro clássico de 18 Brumares, a burguesia, tanto ali no golpe de 1848 quanto mais adiante da Comuna de Paris, ela já deixa claro que o Estado que ela quer. Então, até vai ser uma tensão muito grande, uma luta constante que vai atravessar todo o século XIX e o século XX. É claro que nós temos aí a Revolução Russa em 1917, mas que ela não consegue superar a situação de um Estado, na verdade, um Estado voltado para o capitalismo. Quer dizer, há uma tomada do poder, sem dúvida, dos soviéticos, mas eles vão perdendo esse poder com esse novo Estado que, mais tarde, o Robert Kurs, num livro clássico que é o colapso da modernização, isso já agora, na década de 80, colapso da modernização, que eles chamam de derrocada do socialismo. de caserna à crise da economia mundial, o Kurs vê claramente que, na verdade, não se construiu um Estado dentro de um conceito que poderia levar à emancipação humana, porque ele é calcado em alguns elementos básicos que permitem somente a multiplicação do capital, que é a própria existência de um Estado, a própria existência de um mercado, a própria existência do dinheiro, dos elementos financeiros e a questão voltada fundamentalmente para o trabalho. Quer dizer, esses elementos decisivos da construção de um Estado, eles nunca permitirão um homem se emancipar. Então, existe uma necessidade, um aprofundamento maior do entendimento do que significa o trabalho para a espécie humana, o que significa a existência do Estado para a espécie humana, o que significa a existência da mercadoria, da circulação, dessa forma de relacionamento. Essas questões são questões mais profundas, que não passam somente por você obter, tomar o poder, porque imediatamente se constrói uma burocracia e a Revolução Russa é um exemplo disso. Hoje nós podemos fazer um estudo mais aprofundado desse aspecto e chegar ao entendimento que, na verdade, é o mesmo processo, tudo se dá dentro do quadro de uma economia capitalista. Apenas uma, no caso das chamadas democracias ocidentais, se dão, naquele momento, sobre os conceitos da burguesia liberal e também, no caso ali do que foi feito na União Soviética, se materializa um Estado burocrático, militar, que cria um conjunto de regras para a classe operária que não permite a classe operária se libertar. Então, a saída para a humanidade, ela se dá num plano muito além dessas questões que o Estado Soviético colocou. É necessária uma reflexão sobre isso. Eu acredito que hoje vem-se fazendo isso, porque os exemplos colocados pelo chamado socialismo real, que se chamou-se socialismo real, ele mostrou muito bem que a degeneração e a transformação de ditaduras chamadas de ditaduras do proletariado, não são o caminho plausível, não obter resultados reais. Pelo contrário, leva cada vez mais ao sofrimento da espécie humana. Vivemos, então, uma situação em que, com o fim da União Soviética, com o colapso que se dá, um colapso que demonstra apenas o aprofundamento da crise, que é essa crise do capitalismo já na terceira revolução tecnológica, que foi um dos aspectos que levou ao próprio colapso do Estado, que surgiu em 1917. Essa crise, ela se aprofunda e ela exige de nós uma saída, uma saída que é a construção de parâmetros que vão além de Marx. aspectos que Marx ressaltou no primeiro, principalmente no primeiro livro do Capital, e que nós deveríamos retomar e ter isso como elemento de entendimento de como se dá a dominação do capitalismo, que é uma dominação que se mostra muito mais em cima do controle da mente, do controle dos elementos subjetivos, criando um conceito de viver-se dentro de uma sociedade de consumo, sociedade essa que não é capaz, não temos condições de manter, de forma nenhuma, haja vista a própria crise em que nós nos encontramos e as dificuldades aí colocadas com o fim das reservas que se tinham de energia e a crise global em que estamos envolvidos através do capital financeiro, que hoje domina a economia capitalista. Vamos, nos próximos vídeos, tentar aprofundar mais essa questão. Eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês.